Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane e estou aqui direto dos estúdios da Multirio para gravar mais um quadro Fique Ligado para vocês. Bom, mas antes da gente começar, vamos relembrar a aula amarelinha da professora Camila? Eu lembro que nessa aula ela falou sobre essa brincadeira que é bem antiga e você aí de casa, seus familiares ou seus amigos já devem ter brincado, não é mesmo? Eu brinquei bastante quando eu era criança e confesso que até hoje em dia, às vezes eu gosto e me divirto brincando de amarelinha com a minha filha. Mas eu sei que essa brincadeira, e você também deve saber, até porque você prestou bastante atenção nessa aula, tem outros nomes. Isso mesmo, a amarelinha, como nós conhecemos, ela também pode ser conhecida por outros nomes, como sapata, macaca, academia, amarelão. Existem diversos nomes, e aí depende da região, da cultura, e também existem formas de brincar diferentes. Existe aquela que nós conhecemos, a tradicional, de pular de número em número, sem pisar naquele quadradinho que a pedra está, e existem outras formas também. E aí, se você quiser conhecer um pouco mais, você pode dar uma olhada em aulas anteriores, em que aparecem essas formas de brincar. Aí, eu fiquei muito interessada em saber se existem outras brincadeiras, brinquedos que recebem outros nomes, dependendo da região e da cultura. E eu descobri um brinquedo que pode ser conhecido por outros nomes também. Eu aposto que você já viu, ó. Eu vou mostrar para vocês. vocês. Vocês conhecem esse brinquedo aqui? Eu conheço pelo nome de bolinha de gude. E ele é bem conhecido e bem antigo. Vocês já brincaram? Existem diversas brincadeiras que podem acontecer utilizando a bolinha de gude. Mas vocês sabiam que existem outros nomes, como eu já disse. E eu vou mostrar aqui para vocês. E antigamente, essa brincadeira era feita com bolinhas que não necessariamente fossem de vidro, como essa daqui. Como essas daqui, que aqui tem várias bolinhas. Por exemplo, podia-se brincar com caroço de fruta, com caroço de azeitona. As bolinhas podiam ser feitas também com ossos de animais. Podiam ser feitas de vários materiais. E hoje em dia, a gente também encontra bolinhas de outros materiais, além de vidro. E agora, eu quero te mostrar os nomes que esse brinquedo pode receber dependendo da região. E lembrando que as brincadeiras também podem ser diferentes. E tudo isso vai depender da cultura, do clima e do espaço disponível para brincadeira. Por exemplo, um quintal de terra, nós vamos brincar de uma outra forma. Nós vamos fazer um caminho na terra. E se a gente tiver em um chão lisinho, a brincadeira pode ser diferente. As regras podem mudar. Aí vai depender do espaço disponível que a gente tem para a brincadeira. Agora, como eu já tinha prometido, e eu estou enrolando, falando bastante sobre esse brinquedo, eu vou mostrar para vocês os nomes que a bolinha de gude pode ser conhecida em outros locais. Vejam aí. As bolinhas também podem ser conhecidas pelos seguintes nomes. E aí, vocês já conheciam esses nomes? Vocês já brincaram com uma bolinha de gude? Vocês já fizeram alguma brincadeira utilizando uma bolinha? Bem, agora eu vou mostrar para vocês uma brincadeira utilizando a bolinha de gude. E aí, se você tiver algumas aí na sua casa ou na sua escola, você pode brincar. Eu vou colocar aqui as regras do jogo e vamos lendo juntos agora. Essa brincadeira se chama triângulo. Como jogar triângulo? Primeiro, precisa fazer um desenho de triângulo no chão e depositar uma bolinha por participante dentro dele. Todos se distanciam e ficam atrás de uma linha. Um participante, por vez, lança sua bolinha tentando aproximá-la ao máximo de uma das linhas do triângulo. Depois que todos fazem seus lançamentos, se aproximam do triângulo para verificar quem conseguiu chegar mais perto. Deve-se tentar tirar todas as bolinhas de dentro do triângulo, tecando-as para fora. O jogador que consegue retirar uma bolinha ganha ela para si e pode fazer mais uma jogada. Assim que todas saírem, começa a etapa do mata-mata. O mata-mata é quando você consegue tecar as bolinhas dos adversários que estão fora do triângulo e ganha elas para você. Agora, eu separei para vocês um vídeo em que algumas crianças brincam de bolinha de gude. Vejam aí e depois vocês me contem se vocês gostaram. É o projeto Memórias do Futuro. Memórias do Futuro. A, B, C, D, E, 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 E. O jogo tem que ter a linha, principalmente aquela linha pequenininha, aí você põe dois pontinhos ali no quadradinho, aí você joga uma bolinha, aí quem fica perto da cerquinha assim, ele é o primeiro. É assim o jogo. Aí se você errar, você tenta de novo tirar uma pedrinha. Aí se você errar, você tenta de novo tirar uma pedrinha, aí você tenta de novo tirar uma pedrinha. E aí, gostaram de ver a diversão com as bolinhas de gude? Bom, eu vou ficando por aqui e deixo uma ideia de brincadeira para você fazer aí na sua escola, na sua casa, na sua rua. Eu vou dando tchau e vou ficar aqui brincando com as bolinhas de gude. Um beijo e tchau, tchau!